Música 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 Deus como disse, é louvar o louvor do Senhor Quando tudo deixar esmontado do Senhor Então que nesta tarde você venha colocar diante o altar do Senhor As tuas necessidades, as tuas petições, as tuas angústias Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor está dizendo Deixa tudo no meu altar nesta tarde de hoje Louvado seja o meu Deus Aleluia Entrego neste lugar aflita Entre este lugar oprimida Mas o Senhor está dizendo, deixa no meu altar Deixa que eu vou trabalhar louvou o peão Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o meu altar nesta tarde hoje Porque grandes coisas o Senhor quer fazer hoje nesta tarde Sobre a minha e sobre a tua vida em nome de Jesus Glória a Deus Obrigado!